Uma antiga história conta que um trem descarrilhou próximo a um grande rio. Pelo impacto, vários passageiros foram lançados para dentro da água e enquanto muitos nadavam em direção à margem do rio, um homem chamava a atenção por tentar nadar com muita dificuldade. A razão é que ele estava com uma das mãos seguras em um saco de moedas de ouro, o qual havia sido fruto de um recente investimento que fizera. Porém as ondas ficaram cada vez mais agitadas e o velho homem teve dificuldades para continuar nadando. Ao invés de largar o saco de ouro, ele insistiu em tentar salvar a ambos, se perdendo por entre as ondas com o seu dinheiro agarrado junto ao corpo. Alguém ao comentar a triste história questionou, o homem possuía o dinheiro ou o dinheiro o possuía? No capítulo 7 do livro de Neemias, encontramos um grande movimento entre o povo para a coleta para ajudar na obra do templo. O texto declara que todas as classes sociais se envolveram, os governantes, os líderes das famílias e todo o povo. O verso 70 declara. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, mil dáricos, cinquenta bacias e quinhentas e trinta vestes sacerdotais. A generosidade foi a chave para a reabertura dos serviços religiosos. Hoje em dia, a verdadeira generosidade está cada vez mais rara, por causa da filosofia capitalista. Cada pessoa é motivada somente a reunir cada vez mais bens materiais só para si. E a desigualdade social cada vez mais se acentua fazendo com que muitos tenham poucos e poucos tenham muito. O problema de nosso planeta não é a falta de recursos, o problema da fome não é a falta de comidas, mas é a má distribuição dos bens. Enquanto que em países subdesenvolvidos a fome é um problema real, em países de primeiro mundo milhares morrem por causa da obesidade. Ao sair hoje de sua casa, você encontrará muitas pessoas para as quais você pode ser uma bênção. O pouco que você tem para compartilhar pode ser um tudo que essa pessoa precisa. Lembre-se da afirmativa divina, muito melhor é dar do que receber.